Fala, Alfredão! Fala, Jéssica! E aí, tudo bem com vocês? Galera, continuando, reprodução sexuada, pois é, esses vídeos maravilhosos que estão fazendo aí de bactérias ou sobre as bactérias importantíssimas de reproduções, um dos assuntos mais cobrados nos vestibulares, beleza? Tranquilo isso? Beleza? Se você não conferiu ainda os outros vídeos, corre lá, assista e volta pra cá, porque nós estamos desenvolvendo esse conhecimento maravilhoso pra você. Então, se liga aqui, curta esse canal, se inscreve com a gente, porque é de biologia, o Bilbil sabe. Roda a vinheta! Aí, galera! Falaremos hoje sobre a transformação. Transformação? É, vou me transformar em alguma coisa. Isso, muito bem. Como assim? Na transformação, a gente caracteriza esse processo da seguinte forma. Esta bactéria que eu chamei de A, ela estava em um determinado ambiente. E lá nesse ambiente, o que aconteceu? Alterou alguma coisa. Não sei. Alterou. E ela morreu. Ponto. Os fragmentos dela são liberados no ambiente. Vai que uma outra bactéria, bactéria B? Ao passar por ali, pega a parte desse material genético e coloca dentro dela. E desenvolve uma característica que era da bactéria A. Entende que essa bactéria B não tinha essa característica que agora tem? Ela era uma coisa e agora se transformou em outra. Bilbil, só isso? É, basicamente isso. Mas vamos criar uma historinha? Por exemplo, essa bactéria, essas bactérias estavam juntas em um determinado local. Só que essa tem a cápsula e essa não. Vamos supor que um carinha começou a tomar um antibiótico. Foi na farmácia do seu Zé e pegou lá um antibiótico qualquer que ele estava com o dente inflamado. E aí, essas bactérias começaram a morrer. Ele se automedicou. Ele não foi um médico, pegou com o doutor farmacêutico, né? E aí, pegou esse antibiótico e começou a fazer o tratamento. Não termina o tratamento. Por não terminar o tratamento, ele pode ter resolvido, em parte, o problema. As bactérias começam a morrer, mas nem todas morreram. O que é que aconteceu? Essa aqui que morreu, liberou os fragmentos dela no ambiente e aí comprometeu a atividade desta próxima. Como assim, Bilbil, comprometeu? Quando essa aqui morre, o material genético dela está no meio, no ambiente. Essa aqui que se tornou resistente ou foi selecionada, já era resistente àquela condição nova, pega esse material. Já pensou? Essa não tem a cápsula e já era resistente. Pegou esse material genético, imagina se esse material genético contém a informação para a formação da cápsula. Alfredão, Jéssica, isso aqui vai virar o papo do centro piso. Por quê? Porque além de resistente, agora ela tem cápsula, ela se tornou mais resistente ainda. Tu está entendendo a parada? Foi. Então, eu transformei uma bactéria que não tinha cápsula em uma que tem cápsula. Deu para entender a parada? Tranquilo? Se ligou? Bilbil, está ficando lindo, está ficando maravilhoso, está gostando? Comenta aqui, eu quero saber de você, eu estou desesperado, quero saber de você. Curte essa parada. Por quê? De biologia. O Bilbil sabe. E por hoje é o quê? É um K, é um B, é um 11. Cabo...